O Recife é uma bela cidade de um povo guerreiro e trabalhador. Ele merece muito mais do que o atual que tem frente pela nossa cidade. Nos últimos 16 anos, a gestão tem tido a mesma lógica, da política para os políticos, de entregar as áreas chaves do governo a partidos sem nenhum tipo de compromisso com o resultado. O que a gente vê é uma educação de péssima qualidade, uma saúde que não entrega o serviço. É importante que se tenham novas unidades, mas elas precisam funcionar. Precisa ter médico, precisa ter medicamento, as pessoas precisam ser atendidas com carinho. A gente precisa de uma política de segurança pública efetiva que passe das promessas de campanha eleitoral para uma ação da Prefeitura que, em conjunto com os governos estaduais e federais, possa garantir a segurança do cidadão. Espero que essa seja uma campanha limpa, uma campanha das propostas. Nós temos novas regras eleitorais e vamos respeitá-las completamente. A população tem que ficar atenta a isso. A campanha não pode ser um concurso para ver quem tem mais dinheiro, para ver quem gasta mais. Ou pior, para ver quem mais mente para enganar a população. Vamos fazer uma campanha com a verdade e fazer um programa de governo que demonstre à população que é possível fazer uma política completamente diferente a essa que tem sido praticada nos últimos 16 anos, nesse período PT-PSB à frente da Prefeitura do Recife. A convenção desse modo, na sede do partido, diferentemente das outras, com grande aparato, o que é isso? Isso faz parte já do formato de campanha política que a gente quer implementar. A convenção naquele formato tradicional, colocando ônibus, carregando as pessoas, gastando dinheiro para tentar mostrar que há um volume, mas na verdade um volume financeiro, esse não é o debate das ideias. O debate que a gente quer fazer é o debate das ideias, do compromisso, dos princípios. Nós já estamos definindo uma data, provavelmente, falo o primeiro bom para o blog da Folha, provavelmente no domingo, dia 14, nós vamos apresentar os princípios do nosso programa de governo. E aí fazer uma campanha de conteúdo. A campanha tem que ser de proposta. Então quem faz a campanha no formato tradicional vai governar no formato tradicional. Nossa candidatura que representa a mudança, ela a todo momento vai mostrar, desde o período eleitoral a esse momento de discussão e das convenções, de que a nossa prática é diferente da prática dos nossos dois opositores. Obrigado.